Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, neste 31 de janeiro de 2020. Enfim, chega esse mês que teve tanta coisa acontecendo. Para quem ainda não é cliente da Genial, tem um link aqui embaixo para você clicar depois de assistir o nosso programa e abrir a sua conta aqui na Genial Investimentos. O Papo Genial hoje tem duas pessoas, como vocês podem ver, eu tenho aqui o Eduardo Nistio, chefe de análise aqui da Genial, e o estrategista da casa, Felipe Villegas, que está sempre aqui com a gente. Eu pedi para o Nistio ouvir porque a temporada de balanço já começou e os destaques dessa semana foram no setor que ele acompanha de perto, que é o setor financeiro. Então, por isso que ele está aqui, o Felipe está sempre aqui com a gente. Então, eu vou começar com você, Felipe, porque foi mais uma semana de coronavírus aí no centro das atenções. Mas é que ele sobe, é que ele desce. Quando consegue ter algum respiro, a gente acha que passou. Será que passou essa agonia? E não está passando, né? Como é que foi essa semana? Isso, Denise. Foi uma semana bastante agitada. Tivemos aí o mercado entre altas e baixas, refletindo toda essa incerteza em relação aos efeitos do coronavírus. O que a gente tem até o momento é que a maior parte da população que foi infectada é a população chinesa, mas ele começa a se espalhar aí por demais regiões. Enfim, Denise, é difícil da gente precificar os reais efeitos do coronavírus. Se a gente for comparar com o SARS, que atingiu a China em 2002, 2003, ele teve um impacto ali entre 0,5% a 1% no PIB chinês. Mas acho que o ponto que mais pesa agora é o fato de que a China hoje é um país muito mais importante para a economia global do que era em 2002, 2003. Então, dada essa dificuldade, dada essa imprevisibilidade, o investidor acaba tendo uma postura mais conservadora e aqui no Brasil as ações também acabam refletindo esse movimento. Não é à toa que os destaques de alta para essa semana, a última semana de janeiro, foram das empresas com perfil mais conservador, um beta menor. Quando a gente fala beta, a gente é um indicador que mensura o quão expressivo é o movimento da ação frente ao mercado. Então, ações mais tranquilas, mais calmas, tem beta menor. Ações mais agitadas, mais sensíveis à movimentação do mercado acabam tendo uma reação mais forte. Enfim, a gente não sabe até onde vai parar e a gente sempre recomenda que, a partir de agora, o investidor tenha uma postura um pouco mais conservadora frente a esse novo cenário de total imprevisibilidade. Ok. Michio, a temporada de balanças já começou. Semana teve Santander e Cielo. Você quer começar por qual? Podemos começar por Cielo, que foi a primeira a reportar. Então, vamos lá. Quando a gente começa com Cielo, daqui a pouco a gente fala de Santander. Bom, Cielo está passando por um momento competitivo muito difícil. E não passa esse momento dela. Vai continuar ao longo de 2020. A gente acha que tem pouca visibilidade no setor de adquirência. Você tem novos competidores com modelos novos de negócio, ganhando share. Você tem o regulatório ainda incomodando. Esse ano a gente espera uma nova regulamentação para meio de pagamento, que vai possibilitar as pessoas transferir dinheiro, etc., com o QR Code, aquele código de barra quadradinho, enfim. Vai ter uma série de mudanças regulatórias que vão aumentar ainda mais a competição. Então, o lucro da Cielo caiu uns 60% ano a ano no quarto trimestre. Então, uma queda relevante. Já está reportando resultados piores que as novas entrantes que têm um share menor, você está falando de Stone, PagSeguro, com um lucro maior do que Cielo já, e com um market share bem menor. A Cielo tem um market share de 40%. Essas empresas que estão entrando agora, de 5% a 10% de market share e com lucro maior. Para você ver como o impacto dessas novas entrantes foi relevante no setor. E a expectativa é que a Cielo tenha um bom ano ou tenha os... Não, um ano ruim ainda, porque ela está fazendo ainda os ajustes de preço, etc. O mercado reagiu bem a novas negociações de, vamos dizer, que é o rebate que ela dá para os bancos controladores, Bradesco e Banco do Brasil. Eles pagam um pequeno FII, uma pequena comissão. É pequena, a gente não sabe montar, mas é uma grande comissão para esses bancos. Na hora de distribuição. E isso foi renegociado a favor da Cielo. Então, o primeiro TRI deve vir um pouco melhor, mas, enfim, o ano todo é um ano de incerteza. A gente acha que, enfim, o risco não compensa. Ela mudou um pouquinho a estratégia, né, Nishiper? Porque eu li, ela se voltava muito para a questão de margem, né? De ser uma empresa de rentabilidade. E agora ela tem investido em parte do market share, exato. Então, geralmente, quando a gente vê essas mudanças para a market share, você tem um primeiro momento ruim, que é o momento de ajuste de preço. Porque market share significa menores preços. Então, você vai ter um ajuste grande na parte de rentabilidade, vai sofrer, as margens caem, o lucro ano vai cair, vai continuar. A gente acha que o menor patamar de lucro deve ser no segundo ou terceiro TRI, mas isso com o ambiente de hoje. Se mudar o regulatório de novo, enfim, a gente pode rever essas premissas para baixo. O regulatório para cima não vai enrolar esse ano, só para baixo. Vilegas, a gente abriu falando do coronavírus e você falou da importância da China para o cenário internacional. Mas essa semana também saíram números de outros países que dão uma ideia de como é que está a economia internacional. Isso. É um ponto que eu até reforcei hoje com os nossos clientes que nos acompanham nas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, de que os dados macroeconômicos divulgados recentemente, a gente teve da Europa, da própria China, não foram muito animadores. Então, só fazendo aqui um raciocínio, muito da alta, acho que grande parte da alta que nós tivemos nos mercados internacionais e aqui no Brasil nos últimos meses foi com o mercado precificando uma economia um pouco melhor, um pouco mais saudável, mais, digamos, mais estável. Então, isso fez com que as bolsas tivessem altas bastante expressivas. Só que esses dados até o momento não estão aparecendo. Então, acho que para quem aqui está assistindo o nosso programa, fica essa dica de que sim, devemos monitorar o cenário internacional. O coronavírus é o que está no radar, é o que está chamando mais atenção. Só que os dados macroeconômicos, com exceção do PIB americano, que foi divulgado recentemente, que foi um número positivo, eles mostram ainda uma economia frágil, e pode ser que a fraca recuperação que nós tivemos recentemente seja algo pontual e não estrutural. Então, vamos ficar atentos a isso. Iniciar outro balanço da semana, então, Santander. Santander, acho que os bancos, sim, os últimos trimestres não andaram, muito por conta de 2020, desse ano agora que está entrando, um ano difícil para os bancos. Eles já começam o ano com um impacto negativo de aumento do imposto. Previdência, a reforma da Previdência aumentou o imposto deles em 5 pontos base, isso significa mais ou menos o impacto de 5% no lucro. Então, já saem com 5% a menos de crescimento. E, além disso, depois, subsequentemente a isso, veio o Banco Central regulando, limitando a taxa de juros do cheque especial. Então, isso a gente tinha mais de 3% a 4% de impacto no lucro dos bancos. Então, os bancos já começam o ano com menos de 8%, mais ou menos, de lucro. Então, é por isso que o mercado ainda está muito certo com esse ano, de 2020 para os bancos. O Santander deve ter crescimento para 2020. Então, está todo mundo olhando para 2020 já. Então, perspectiva agora. O balanço do quarto tri não importa tanto para os bancos, muito mais para 2020. 2020, os gains estão sendo apresentados, introduzidos. A nossa perspectiva para o Santander é de um lucro de uns 8% de crescimento, 8% a 9% de crescimento, ano a ano, para 2020, vindo de um patamar de 17% em 2019. Então, vai ter uma desacelação muito forte. Então, em 2021 só, ano que vem, começarem a crescer dois dígitos de novo. Não, mas espera aí. Então, o lucro de Santander cresceu de 17% em... O ano fechado. No ano fechado. Mais do quarto tri, cresceu menos. Você está falando de 9% em relação ao ano... Ok. Então, já veio desacelerando. Para o ano fechado, fechou com 17% de crescimento. Então, crescimento muito bom. Para quem olha a múltipla, isso é importante. Olha preço-lucro. Quando você tem um crescimento de lucro muito forte, a ação, em tese, vai ficando mais barata olhando para frente. Para 2020, a gente espera que esse lucro desacelere, né? Esse crescimento todo. Então, isso é incrível. Banco que chova ou faça sol, ou chova... O que é chova, chova ou chova sol, como diz o Felipe Legas, banco cresce lucro. Banco é igual a China, né? Assim, vai crescer menos, mas continua crescendo, é um crescimento acima da média. O único banco que não deve crescer esse ano, grande, que a gente quer destacar aqui, é o Itaú. O Itaú deve ficar com um crescimento de zero esse ano. É um banco que demorou um pouquinho a acelerar o crescimento de crédito. Foi mais conservador na tomada, na decisão deles, em relação ao cenário político, né? Demorando que o Bolsonaro foi eleito, enfim, há pouco tempo. Então, isso demora. Até os bancos são, tipo, um transatlântico. Isso demora a acelerar o crescimento. Então, vai demorar um pouco mais. Enfim, é o único banco que não deve crescer esse ano de 2020. O restante deve crescer, cresce menos, tem vários impactos. E o regulatório, a gente vê como um risco. Teve essa do cheque especial. E tem uma série de outros potenciais impactos aí ao longo, que eles vão liberar ao longo de 2020, como crédito positivo, né? Cadastro positivo. Você tem o Open Banking, que também deve estar sendo introduzido em 2020. Você tem, teve o cheque especial. Tem a nova regulamentação sobre meios de pagamento. Também aqui deve ter pagamentos de tantos anos que devem sair em 2020. Então, tem uma série de medidas que o governo está vendo para baratirar o crédito, que deve impactar os bancos, os lucros dos bancos. O Banco Central, hoje, ele discute muito mais a concorrência do setor bancário, né? Ele quer incentivar do que, propriamente, política monetária. Cara, interessante a gente ver essa mudança no, digamos assim, o que é muito discutido, muito falado hoje nas reuniões do Banco Central. É, mas estava na hora mesmo, né? Estava na hora. Falando em política monetária, você manda em Copom. E, dessa vez, não tem aquele 100% de concordância no mercado de que vai cair o juro. O pessoal está achando que talvez caia 0,25. Como é que o mercado está vendo isso? De efeito na Bolsa. Se não cair nada, a Bolsa vai ficar muito decepcionada? Como é que você está vendo o pessoal do mercado financeiro? Bom, está bem dividido ainda, Denise, mas eu acho que, por enquanto, a maioria das apostas é para uma manutenção de juros, se eu não me engano. O que acontece, o que, na verdade, estimulou os investidores a acreditarem que pudesse cair foi o fato de que os dados de produção industrial e vendas no varejo vieram um pouco mais fracos do que o mercado estava aguardando. Então, isso, como a inflação ainda está controlada, abriu espaço para o Banco Central baixar os juros. Mas, enfim, acho que se ele seguiu o que ele se comprometeu a fazer no ano passado, foi de monitorar o comportamento da inflação nesses primeiros meses. A gente sabe que agora tem a questão internacional, que a gente está em um ambiente mais volátil. Eu acredito que ele tende a ser um pouco mais conservador, adotando o plano inicial. Mas, ao mesmo tempo, não me surpreenderia uma queda de juros, sabendo que a economia ainda está um pouco mais fraca do que se imaginava. Enfim, é difícil saber, em termos mais precisos, de qual vai ser a reação do mercado. Mas, claro, acho que uma redução dos juros pode gerar um impacto positivo nas empresas correlacionadas, varejo, construção civil. Tá. Rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. O Vilegas dá só a lista da semana que vem, dos balanços, depois eu vou pedir para você fazer uma previsão no seu setor. Mas, o que tem de legal do Petrobras? Eu anotei aqui, na verdade, para a semana que vem começar. A gente tem a precificação de várias ofertas que estão em IPO. Então, a gente tem a precificação de Mitre, de LocalWeb, a fixação do preço da oferta de saída do BNDES da Petrobras, que isso pode ser até um trigger positivo para as ações da Petro. As ações da Petro estão bem pressionadas. Essa precificação da Petrobras sai dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro também a gente tem o resultado de Bradesco e Banco Inter. Dia 6 de fevereiro a gente tem Klabin Lojas Renner e dia 7 de fevereiro Alpargatas. Lembrando que na semana que vem, quarta-feira, decisão de cupom. A gente tem também uma série de indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos, PMI, ISM e na sexta-feira o famoso Payroll, que é o Dados de Criação de Vagas de Emprego. Esse relatório mexe bastante. O mercado deve estar acompanhando com certeza. Nossa, semana que vem vai estar cheio. Então, você que acompanha o nosso canal, na quarta-feira, quando sair o cupom, a gente já vai entrar com uma análise do José Márcio Camargo sobre o resultado do cupom e o Papo Genial da semana que vem, você já está vendo que vai bombar. E segunda-feira tem Porto Seguro também. Porto Seguro. E o que você está esperando então para Porto Seguro e para o Bradesco da semana que vem? Então, Porto Seguro, o quarto não deve ser brilhante, deve ser um quarto e morno. Crescimento ainda de prêmios que afeta a receita ainda fraca. Lembrando que o Brasil passou por uma crise que impactou muito o número de frotas, o número de carros da frota brasileira. Isso tem um impacto negativo para os prêmios da Porto. Mas aí, o que é o maior desafio para mim para Porto Seguro é o crescimento de prêmios, crescimento de frota, crescimento de número de apólices seguradas. Eu acho que 2020 é melhor, mas você tem um desafio grande da Selic. A Selic caindo muito para 2020, você está falando de uma queda percentual de 17%, mais ou menos, se a Selic for para 4% ao final de 2020. Isso tem um impacto muito grande no resultado financeiro das seguradoras. Então, eu acho que eles vão conseguir fazer o balanço, melhorar o operacional. E aí, a nossa aposta é que 2020 ele cresça mais ou menos uns 10% de lucro. Então, eu acho que vai ser um ano melhor que 2019, mas com muito risco aí na entrega desse operacional melhor. E Bradesco? O Bradesco está nesse contexto de bancos, com pressão regulatória, etc. Selic caindo, enfim. Você tem muito desafio para bancos, mas acho que dentro dos bancos, eu gosto do Bradesco. Ele deve ter um crescimento de lucro entre 5% a 10% em 2020. Eles vão lançar o Guidance agora, a perspectiva para 2020, junto com o resultado trimestral no ano que vem, no semana que vem. E a gente espera que seja um crescimento de lucro melhor do que o Itaú, que é zero, mas não é uma coisa muito brilhante também. Está falando de 5% a 10% de crescimento de lucro. Para o TRI, ele fecha o ano com um crescimento bacana. Você está falando de 2 dias de crescimento, quase 20% de crescimento ano a ano, um ano fechado. Mas o pessoal vai estar olhando muito mais para 2020 do que o TRI para si, né? Está joia. Obrigada, viu, Eduardo Nistio, Felipe Vilegas. A você de casa, muito obrigada também. Antes de ir embora, deixe seu like, tenho certeza que você gostou. E se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar sabendo na hora que sai do forno aqui as principais notícias para você ganhar dinheiro em 2020. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Um beijo e até a próxima.